Eu nem sei se eu pronunciei certo. Ai, Emília. Bom, a Emília é essa amiga maravilhosa, né? E que tá sempre com a Cima, com a gente, dando essa alegria, esse sorriso maravilhoso. E hoje ela veio com o Tony, seu marido. Mano, eu sou a Emília Estouca, sua advogada. Bom, já que estamos, somos maravilhosas. Modestas. Estou seguindo esse projeto da Cima, que começou também quase que por acaso. E que cada vez agregamos mais gente no grupo. Agora já com a presença de uma angolana, portuguesas. A Suíça inteira está quase aqui já. A Suíça é francesa, a Suíça é alemã. Ali a Suíça é a outra. Então, e vamos seguir, né? Aqui, com os olhos fechados sempre. Dessa vez eu trouxe a... Eu conto com a presença do meu esposo, Antônio Stoker. E, bom, isso é tudo. Mato Terra, bom, nesse momento onde, não só no Brasil, que estão tirando tudo, quando estão devastando a Amazônia, deveriam ter mais consciência, não? Mais isso do sustentável, né? E, bom, é justo no momento... Refletir. Refletir. Muito obrigada. Sem São Maciel. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Obrigado.